Eu vim trazer essa deliciosa broa de fubá em algumas cidades conhecidas como cavaca. Pessoal, ela é rápida, fácil de fazer e derrete na boca. Não é uma cavaca enjoativa, é uma cavaca que dá pra você estar tomando um cafezinho da tarde, um cafezinho da manhã e as criançadas vão amar essa delícia. Se vocês querem saber como que eu preparo essa maravilha, ó, vem comigo! No recipiente eu vou acrescentar 200 gramas de amido de milho, 200 gramas de fubá, meia xícara de açúcar, uma colherzinha de sobremesa de sal, estou acrescentando um ovo, estou acrescentando duas colherzinhas de sopa de margarina, ou acrescentei aqui na minha massa uma colherzinha de sobremesa de fermento químico. Vou estar acrescentando um pouco de leite só pra dar uma liga na massa, aproximadamente os 30 ml. Aqui no canal, toda semana eu troco receitinha simples e fácil pra estar nos ajudando. Se você não quer perder uma receitinha só minha, que é estar por dentro de todos os vídeos aqui do canal, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, que assim todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube vai estar notificando a vocês de todos os vídeos aqui do canal. Aí a minha massa já ficou no ponto, com as minhas vão bem lavadinhas, eu coloquei um pouquinho de óleo, aí eu vou estar colocando a massa na minha mão e vou estar dando forma à minha broa de fubá. Essa broa pra tomar com um cafezinho pessoal à tarde é de dar água na boca, e sem pensar que ela derrete na boca e é bem fácil de vocês estarem fazendo. Aí eu fiz uma bola, dei uma amassadinha na mão, aí ela ficou desse jeitinho aqui, ó. Lembrando que a minha forma já foi untada com margarina e um pouco de fubá. Aí agora eu vou estar colocando as minhas broas nela, e ela é bem facinha de estar fazendo. Se vocês quiserem fazer ela como bolinha, se vocês quiserem fazer ela assim amassadinha, vocês podem fazer ela da forma que vocês preferirem. Aí eu vou continuar fazendo as minhas broas. Essa quantidade que eu estou fazendo está praticamente umas 10 broas. Se vocês quiserem fazer mais quantidade, é só vocês dobrarem a receita. Eu vou terminar de fazer o restante, daqui a pouquinho eu volto aqui para mostrar para vocês. Já terminei, eu pré-aqueci o forno a 180 graus, e vou estar deixando as minhas broas de fubá lá por aproximadamente uns 15 minutinhos. Aí as minhas broas já ficaram prontinhas. Olha que maravilha, pessoal! Na parte da frente ela fica desse jeitinho aqui, a parte de trás ela fica douradinha, e é de derreter na boca, pessoal. Façam na casa de vocês que vão todo mundo amar essa delícia! Obrigada a todos vocês por terem chego até aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, galera. Até o próximo vídeo. Beijo!